Fala aí, estudantes! Tranquilo? Meu nome é Matheus, eu tenho 13 anos e eu já estou em busca da minha liberdade financeira. No vídeo de hoje, faremos uma análise rápida, porém profunda, do BTCR11, o BTG Pactual Crédito Imobiliário, um FII de CRI com VES High Grade que está bem indexado ao IPCA e CDI, e que, além do mais, ainda está negociando abaixo do seu valor patrimonial. O BTCR é basicamente um FII que investe em CRIs com pouco risco. É gerido pela BTG Pactual, que é um patrimônio de R$ 465 milhões, montagem de administração de 1% ao ano, não tem taxa de performance e tem pouco mais de 8 mil cotistas em sua base. Uma coisa interessante do BTCR11 é que, apesar dele ter uma base restrita de cotistas, com apenas 8 mil pessoas físicas, ele está na carteira dos principais charques do mercado, dos principais FOFs do mercado. E esses aqui são os FII que têm o BTCR em sua carteira. Temos aí o BCFF, FBFF, CPTS, BPFF, DEVA, HGLG, MGFF e todos esses outros aqui. E uma coisa que eu falei lá no vídeo do QIS11, que serve aqui também para o BTCR, é que quanto mais institucionais nós tivermos dentro do fundo imobiliário, maior as chances de nós termos um preço equilibrado, muito perto do seu preço justo ou do seu valor patrimonial, no caso dos fundos imobiliários de papel. Então, dificilmente a gente vai ver aquela loucura que aconteceu no QIS11 de ter um PVP negociando com 1.6 de PVP. Pois então, esse é o tipo de FII que eu gosto de ter em carteira, porque em todo momento nós vamos ter oportunidade para compá-lo muito perto do seu preço justo. E veja bem que eu não disse que eu gosto ou não do BTCR11, eu disse que eu gosto do estilo dele que ele assume, assim como o fundo de CRI. Vamos dar uma olhada aqui nos seus dados básicos de mercado e depois a gente vai para o relatório gerenciar. Ele está custando quase R$94 e a gente vê que a cotação desse FII vem subindo. Seis meses atrás ele estava custando R$83,50 e a tendência é que ele suba um pouco mais, já que ele está indexado principalmente a inflação e CDI. Olhando para o portfólio, vemos que ele é basicamente CRI, com 93% e apenas 2% em FII e 5% em renda fixa. E assim como eu falei antes, o BTCR11 assumiu seu papel como FII de CRI com viés high grade, por isso seus 10 maiores devedores são grandes empresas. Temos o GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, o GJP, que é a maior empresa de hotelaria de lazer do Brasil, HBR, que é uma empresa da Helbor, JSL, que é uma gigante da logística, BXF, Rigeza, ou Rigueza, que é uma empresa multinacional de papel e celulose. Enfim, são várias empresas sólidas e consolidadas no mercado com baixo risco de crédito. Agora em relação aos seus indexadores, 53% dos CRI estão indexados ao IPCA, mais uma taxa de média de 5,75%, 42% é DI mais 2,35% e 5% é IGP-M mais 8,3%. Por ele estar basicamente indexado ao IPCA e o CDI, e esses indexadores terem subido nos últimos meses, a gente pode ver o reflexo que ele está fazendo diante aos dividendos. Porque lá em agosto de 2020, ele pagou R$0,25. Lembrando que nós estávamos com uma selic de 2%. Aí em setembro já melhorou, foi para R$0,33. Depois R$0,35 e agora em abril desse ano, ele pagou R$0,65. E em maio, ele vai pagar R$0,67. Isso representa 0,71% da sua cotação base. Um excelente yield para um FI High Grade. Mas agora voltando aqui para o relatório gerencial, 2% dos CRIs tem rating e todos são AAA. Em relação ao prazo médio dos CRIs, em maior parte vem entre 4 a 7 anos. BTCR11 é um FII que apoiam muito do mercado em 2020, principalmente por estar indexado ao IPCA e ao CDI, que foram ofuscados pelo IGPM, batendo suas máximas históricas ali em 23%. Porém, a tendência daqui até o final do ano, é que com a alta da selic, ele ganhe a visibilidade necessária. Os dividendos também tendem a surfar esta onda da alta dos seus indexadores, o que vai puxar um pouquinho o preço. Mas dificilmente nós veremos uma loucura indo lá com PVP de 1,4%, 1,5%. Porque, como eu já disse, ele é um FICO com muitos investidores institucionais e que regulam o mercado. Enfim, essa daqui é mais uma opção de FII de papel que você pode pensar em ter em carteira. Sempre que eu falo desse tipo de ativo, eu lembro de duas inscritas aqui do canal. A Nara Yeo e a Fernanda Magno. Que sempre que eu comento desses fundos, elas vão lá e comentam que estão cheios de fundos imobiliários de papel dentro da sua carteira e que já podem fazer um origami. Mas como eu falei para a Fernanda, no horóscopo dos FIIs, esse daqui é o ano dos fundos imobiliários de papel. Não esquece que se você quer ficar rico, tem que clicar no botão da fortuna, que é esse daqui. Um abraço para vocês. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho